Juliana faz quatro feiras livres durante a semana. Em todas, o álcool gel está ali ao lado. Apesar da preocupação com o coronavírus, um certo alívio veio com a confirmação de que ela e os colegas que vendem frutas e verduras continuarão trabalhando normalmente. A gente precisa disso aqui, sem falar que essas verduras que a gente utiliza, se não tiver consumo, vai estragar, vai perder, vai ter prejuízo. Aqui não tem muita aglomeração, porque quando tem mais aglomeração é feiras à noite, feiras com roupa, comida, mais tipo de alimento, folhagem, essas coisas não tem muita aglomeração. Segundo o decreto municipal, só as feiras especiais, como a da lua, do sol, o hippie, deixam de funcionar. Vamos estar fiscalizando antes da montagem das feiras, até porque para evitar problemas, não é a intenção da prefeitura fazer apreensão, fazer multas em relação a essa situação, mas conscientizar os feirantes e os comerciantes da importância dessa medida. A Conceição vende folhagens em cinco bairros e já viu mudança no comportamento dos clientes. Os clientes sumiram, o movimento ficou fraco, algumas vêm, reclamam, falam que estão com medo, então não querem sair de casa, outras falam que vão te ligar para poder pegar a mercadoria com você. Está difícil, né? Dona Maura comprou poucas coisas hoje na feira e já vai voltar para casa. Só uma chicória e uma rapadura. A senhora não está estocando alimentos, não? Vai comprar de pouco a pouco? É, de pouco a pouco, o equipe falou que não precisa comprar muito, supermercados não precisam comprar muito. A azenda caiu muito, mas a gente tem que lutar, né? A gente trabalha com esse ramo aqui tem muito tempo, então a gente tem que trabalhar, tem que enfrentar as dificuldades aí. O secretário de Planejamento Urbano e Habitação diz que nesse momento a fiscalização será educativa, mas quem insistir em vender artesanato, roupas, pode ser multado em caso de desobediência. Haverão multas e interdições caso insistam em relação à montagem, né? Nós estamos observando que as pessoas estão conscientes do problema, a fiscalização não teve maiores ocorrências em relação a isso. Nós já estamos na rua fiscalizando feiras que deveriam ser montadas hoje, que não estão sendo montadas. Mas a ideia, apesar do impacto econômico, é principalmente proteger a população goianiense, proteger os nossos moradores. As quartas-feiras sempre são mais tranquilas aqui na feira do Cepal do Setor Sul. O dia de maior movimento é no sábado, mas com essas mudanças, de funcionarem só as bancas de frutas e verduras, o local está bem mais arejado. Ou seja, as pessoas estão comprando as coisas e voltando para casa mais rápido. E até o jeito de comer aquele tradicional pastel de feira também mudou. Estou mais pegando, levando, comendo tranquilo em casa. Hoje está mais tranquilo a feira. Mas está muito bom, graças a Deus não caiu as vendas, está ótimo, o pessoal continua vindo. Está muito bom. Pastelzinho de feira não dá para deixar, né? É, vim na feira não comi um pastelzinho, né? Não veio na feira. Tchau. Tchau. O que é isso?